Hoje a gente tem que cuidar bem aí, tá? Ixi, cuidado mesmo. Tamo junto. Aí, ó, quanto tempo, hein? Chegou, graças a Deus. Voltei pra dar o talento aqui nessa barbeira incrível com esse cara foda aqui, ó. Graças a Deus, tá de volta. Tá de volta, vamos dar o talento aqui, depois fazer a barba. Ó, que hoje eu tô com pressa que tem uma entrevista. Tá o tamanho da minha barba aí, né, Dai? Tá. Tá gigante essa sobrancelha, né? Tá. Que isso? Olha isso. Cuxa aí, puxa aí. Olha aqui. Acabei de sair da barbearia, tô indo ali agora gravar um conteúdo bacana pra vocês. Inclusive é uma entrevista que eu vou dar ali agora. Essa entrevista vai ser uma entrevista gravada. Depois eu explico pra vocês aonde que essa entrevista vai passar. E o Bill tá dando aquele tapinha no visual, fazendo a barba, cortando o cabelo, fazendo até a sobrancelha, porque ele tem muito conteúdo pra gravar. E os fãs de Bill estão querendo ele. E os fãs de Bill estão querendo ele bastante na Fazenda 13. Será, gente, que ele vai pra Fazenda, porque tinha perguntado ele se ele participaria mais de um reality, porque ele já participou de dois, né? O BBB21 no limite e agora a Fazenda 13. Então, pode ser que ele vai na Fazenda, hein? Fique ligadinho que mais informações você encontra aqui no canal.